Caião, meu casamento está em declínio porque eu resolvi romper com o sistema gospel e evangélico diabólico e através do seu programa eu tenho aprendido o que é evangélico. O casamento dele está em declínio por isso. Minha mulher é de uma igreja pentecostal. Já aconselharam ela a me largar, até porque não somos casados no papel. Ah, se fosse era diferente. Aí Deus está junto. Ela já estava sendo tolerada lá com ele porque não são casados no papel. Agora que ele está adulterando espiritualmente comigo... É, você é. Isso mesmo, ele está adulterando espiritualmente com você. Agora que ele se tornou um prostituto junto com o Caio Fábio... Isso, herege. Deixe o seu marido. Claro. Deixe o seu marido. Até porque você já não é aquele mesmo casado. É, não é. O casamento de vocês sempre foi forreco mesmo. É. Então agora que ele está adulterando espiritualmente com o Caio Fábio... Deixe. Entendi. Isso é o povo que odeia o divórcio. Você veja, meu amigo, como eu estou mal no mercado. É o povo que te colocou nessa posição de heresia porque você é divorciado. Eu me divorciei e agora eles divorciam todo mundo que se aproxima de mim. Você veja a situação. Está aconselhando ela a fazer. A se divorciar. Mas é porque não era no papel, então não está divorciando, nunca foi, né? Não, nunca foi. Mas se fosse no papel e estivesse acontecendo o mesmo vínculo comigo, era digno de divórcio. Também, né? Era. Digno de divórcio. Ela anda ignorante, insensível comigo e dizendo que eu preciso ir para a igreja porque eu discordo de um monte de heresias e palhaçadas da igreja neopentecostal e de outras denominações. Eu amo ela de verdade. Me diz como eu posso contornar isso de uma forma sábia, Caio. Grande abraço e muito obrigado. Ah, indo a igreja com ela, ele ama ela, ela é gostosinha, mulher dele, querida, amada. Vai lá, fica quieto, deixa ela dar os pulos dela, aplaudir o que ela quiser, chega em casa e come ela apartamente. É, Caio. Está certo. Aí, de novo, toda vai para o culto, chega em casa e oferece um banquete. Um banquetaço. Vai. Anda a milha, anda a milha. Ela tem que ser mais bem tratada do que nunca antes. Ah, sim. Sai de lá, depois de suportar um culto neopentecostal, leva para jantar. E fica falando, sem ficar comentando. Não, nada, não fala em pastor, nem bispo, nem templo, nem terreiro de Salomão. Nada. Nem nada, nem Macedo Zébeck, nada disso. Quietinho. Quieto. Vai. Sai quieto. E aí, o que você achou? O pessoal é animado, né? Tá lá aí. Vamos jantar. Chega lá. Toma um vinhozinho com ela. Trata ela bem. Dá uns beijinhos. Chega em casa e devora. Aí vai, vai. Daqui a um mês de ritos de carinho. Ele diz, escuta, será que a gente podia ouvir uma coisinha aqui no YouTube? Não precisa ser bem ver TV, nem papo de graça, com três horas de duração. É para o nosso estala. Fragmentos. Pequenos fragmentos. Ou mensagens. Do canal três, que ele baixa. Mensagens. Sem ser essas nossas conversas, onde acontece tantos aplicativos para a concreção da vida, que assustam os que já chegam escandalizados em si mesmos. Coloca uma mensagem minha, pregando o Novo Testamento aí, começo, meio e fim. Sem história de ninguém no meio do carinho. Deixa ela ir ouvindo. E continua. Seguindo. Leva, vai chegar uma hora. Você não vai nem tocar no assunto, amigo. Ela vai dizer, olha amor, já deu. Legal. Enquanto isso, não espere ela chegar nesse ponto. Enquanto isso. Veja onde é que vocês moram. Procure aí no blog do caminho.com.br. Se tem algum grupinho que se reúna na sua cidade, perto da sua casa, aí tem uma chegada lá. Eu convido esse grupo para se reunir com você de vez em quando. Para ela conhecer. Para sentir que tem gente que não cai no chão, não baba. Não tem ataque de riso, não tem dono de lagartixa. Não tem expressão de hiena. Não fica possesso. Não roda como o peão. Nada disso. Mas é cheia do amor de Deus, de compaixão, de misericórdia. Cheia do Espírito Santo. Deixa ela ver a normalidade de Deus agindo nas pessoas. Vê a ela a chance desse tipo de encontro. Mas não discuta. Não faça apologia. Não tente provar. Coisa nenhuma. Que nós nada podemos contra a verdade. Se não em favor da verdade. Seja você uma carta viva. um evangelho legível, compreensível nos seus gestos, atos, ações, falas e demonstrações. E a palavra vencerá o engano no coração dela. Você tem o privilégio de ser carne da mesma carne. De ser um espírito com ela. De amá-la. De cuidar bem dela. Faça isso. Deixe o evangelho conquistá-la em você. Tá bom, meu irmão? Vem me vê TV. O canal é você.